Estás a ver Shadowheart? Apesar de ti... Já fui espado. Não... Vamos outra vez naquela cena? O que é isso? Este é mais escuro. Eu a posso sentir em todo o mundo. Este é o seu domínio. Este é o Shadowfell. O que é isso? Você fez bem. Mais do que eu te acreditava. Agora, se acreditem e te veem a minha Mastê Pice. Este é o Domínio do Dark Lady. Ele não pertence aqui. Como é que chegaste aqui? Simplesmente. Eu te segui. Parece que Sharr ainda mantém um grudso contra o General Thorne. E então tentou me impedir de entrar em seu nome. Acontece, você foi o perfeito agente de me ajudar a passar por suas defensoras. Agora, o Night Song está dentro de acesso. O Night Song? Não há um som de medo. Mas não me dê a minha palavra. Venha. Veja para si mesmo. Não há um som de medo. Ou então eu sinto é a vença mais, então eu posso se tercimento. Foi bem pesado que ela me mandou por sua ****. Eu vou vir aqui. Não há isso. Eu vou vir aqui. Eu vou você. Eu vou te ver bem. Não há tempo de restar. O que é que é? O que é? What the fuck? No, I can't. Vamos para a Carla. Vamos, 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 vamos. Eu quero ver a minha adoração. Não é porra, rapaz. Nada a Phonics. Ok, o que agora? O que caminho está lá? Eu tenho descoado meu coração, os falsos. Eu tenho descoado seus inimigos. Descente a terra. Não há lá. Eu tenho que continuar. Eu não queria falar contigo. 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 Balthasar, come to add more bars to my cage? Eu não queria falar contigo. Eu 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 queria falar contigo. Ei. frickin. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It will be a kindness to put an end to your folly. Not a bang. I don't know. I don't know. Fool, you think striking down my body will be the end of me? I don't know. 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 I can't afford to let up. I don't know. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?